Volta com o Bora Paraná aqui na tela da Band, agradecendo a sua audiência e a gente começa falando de uma situação que mobilizou o Corpo de Bombeiros ontem na Ópera de Arame, nos principais pontos turísticos de Curitiba. Olha o que aconteceu, uma formanda da Unicesumar de 56 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo pessoal dessa equipe privada, né, de saúde, de socorro, de primeiros atendimentos. Olha só, o TI Móvel deixando a Ópera de Arame porque ela sofreu uma queda. Essa queda teria ocorrido durante o ensaio final para a colação de grau, nas dependências aí da Ópera de Arame. Segundo que foi apurado, ela caiu de uma escadaria, bateu forte a cabeça e chegou a ficar inconsciente por alguns minutos, até a chegada dos socorristas. No local, o médico do CIAT, que foi chamado para dar apoio ao atendimento dessa senhora, falou à nossa equipe de reportagem. Veja aí. O pessoal estava chegando para os alunos, os formandos, né, estavam chegando para a cerimônia e ela acabou escorregando, escorregou na SCAT, em torno de 5º de grau, aproximadamente, e na queda ela acabou batendo a cabeça. Ela acabou fazendo ferimento no cor cabeludo, sangrou bastante e na sequência foi dado o atendimento e se chegou estável, 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 estável quando nós atendemos e permaneceu estável até chegar nesse ponto. A informação que chegou na regulação do 9.3 é que após a queda, ela permaneceu consciente durante alguns minutos e aí começou a perder a consciência. Então, esse foi o motivo até do acionamento do suporte avançado médico-enfermeiro aqui do CIAT. Mas a nossa chegada, ela já estava, se ela tinha diminuído a consciência, ela já estava melhor, estava um pouquinho ansiosa também pela situação ali que tinha ocorrido. Não se imaginar, puxa, na sua própria formatura acontece um incidente desses, talvez a Camila não pudesse participar da formatura. Mas, assim, não houve maiores dificuldades, maior gravidade no atendimento dessa vítima. Quadro estável, né? Durante o atendimento, durante o transporte ao hospital, entregue com vida, agora certamente com mais estrutura, poderá se recuperar melhor. A gente espera que isso realmente ocorra e que ela possa participar, né? Lá, talvez no final do ano, dessa cerimônia de colação de grau, afinal de contas, todo esse tempo dedicado aos estudos, a festa é justa, é merecida, né? A pessoa merece realmente curtir um bom momento com os amigos, com os colegas de turma, que isso possa ocorrer com essa jovem, senhora, poderia dizer assim, 56 anos, hoje não dá para dizer que é idoso, não. Idoso não é, né? Na verdade, idoso não é, nem pela lei, não é idoso. Então, ainda está no avô, ela tem muito tempo aí, tem muita lenha para queimar, com toda certeza que ela possa curtir, possa também exercer a sua profissão, a profissão escolhida, que dê tudo certo, que ela se recupere, é o que a gente deseja.